Fala amigos, aqui é Val Santana de novo e eu quero falar para vocês do tênis que eu achei fantástico e que eu não troco por nada. Olha, eu tenho o tênis da X, eu tenho o tênis da Mizuno, eu tenho o tênis da New Balance, eu tenho o tênis da Adidas, o Ultra Boost, Ultra Boost não, é o Supernova Glad, eu tenho o tênis da... e a maioria dos meus tênis, os tênis que eu corro mesmo, todas as provas, é tênis abaixo de R$150,00. Já corri 3 maratonas com tênis abaixo de R$150,00 e eu corri com tênis caro, me decepcionei, que é o Supernova Glad da Adidas, me deu bolha, um tênis fantástico, hoje eu corri uma prova com ele e subi no pódio, uma prova de 7km para eles, para a prova curta é fantástico, mas para a prova longa não indico. ó, mas para mim, o tênis do ano mesmo é esse aqui ó, Olympic Challenge, um tênis que eu fiquei com medo, porque eu não gosto de tênis alto, quando eu vi 12mm de drop, cara eu falei assim, esse tênis deve ser muito pesado, deve ser um tênis estranho, deve ser um tênis que, e para completar ele tem um forro dentro, que não dá, não é muito respirável, falei assim, iiiiih, ibicuda assim, cara, eu quero dizer para você, coloquei esse tênis no primeiro dia, para correr, para treinar com ele, e corri 18km, interessante, eu bati o meu tempo do Supernova Glad dele, e o Supernova Glad é baixo, todo mundo sabe, que é da, que é Boost, esse tênis é fantástico, sabe quantos quilômetros já corri com esse tênis aqui? já corri mais de 200km com esse tênis, olha o seu lado, intacto, eu só tenho uma ressalvinha para a Olympics, a Olympics se ela baixasse, 10g, o tênis bateria em qualquer um deles aí, que tem no mercado, olha, eu treinei tiro com ele na grama, treinei tiro com ele na terra, treinei tiro com ele na rampa, corri provas com esse tênis aqui, cara, fantástico, para mim, a Olympics, a Olympics, a empresa brasileira que ninguém dava, ninguém dava nada, eu só vejo os reviews de crítica falando mal, mas tem que engolir, as pessoas tem que engolir, olha isso aqui, olha, esse tênis aqui é o tênis do ano, porque é um tênis bom, é um tênis de rodagem, é um tênis para treino, é um tênis para quem está acima do peso, é um tênis para quem está começando a correr, que não vai gastar muito com tênis, eu te digo uma coisa para você, nós brasileiros, maioria do brasileiro ganha salário mínimo, vai dar 600, 700 em um tênis, sabe quanto eu pago nesse tênis aqui? Olha, esse tênis aqui estava 190 reais, eu falei assim, não, não vou esperar, vou esperar, lá, aí um dia eu estava na loja da Didas, procurando lá, e olhando lá, olhando lá, eu vi lá, o A de 0, 600, eu vi lá o ultraboot, 800, eu vi o misericórdia, falei assim, você está maluco, quando eu vou dar 800 reais em um tênis, rapaz, você está doido? Aí eu desci na rua de tênis, quando eu chego na rua de tênis, 129 reais, não pensei duas vezes, o cara falou assim, ele estava 149 reais, eu ia comprar por 149 reais, aí depois eu falei para o cara, falei assim, mas eu vi no site da Olimpico, que o Olimpico estava fazendo por 129 reais, ele falou, está fazendo por 129 reais, ele foi lá, falou com o gerente, o gerente chegou, 129 reais, no outro dia, quando entra o site da Olimpico, 109, cara, tênis fantástico, Olimpico, você está de parabéns, é flexível, ó, flexível mesmo, quando você amarra o tênis, amarra legal, eu só tenho uma ressalva, ele, quando você coloca a meia lisa, ele fica assim, seu pé pode pegar uma bolha, mas pega uma meia bem assim, esponjosa, uma meia assim, bem mais grossinha, e amarra ele, cara, o tênis não sai do pé, o tênis, a performance é legal, quando eu faço prova, no outro dia que eu quero fazer o meu, aquele regenerativo, eu calço ele e saio, trabalho com esse tênis, esse tênis é fantástico, a postura dele é fantástico, deixa seu corpo fantástico, olha, eu estava treinando com ele assim, 5km, todo dia, tiro, fazia 16, 17, 18, só um tiro com ele aqui, ó, e tem gente que gosta de fazer tiro com tênis baixo, fantástico, para mim então, o tênis do ano é o Olimpico Challenge, por quê? É um tênis bom, é um tênis para quem está começando a correr, é um tênis para quem está acima do peso, é um tênis de rodagem, e acima de tudo, é um tênis para, é um tênis barato para os canelas secas, assim como eu, no nosso canal, então fica aqui a dica do canal Paixão por Corrida, ah, tênis, eu sei que a Ace, eu sei que a Mizuno, sei que a New Balance, sei que a Sketch, sei que todas essas empresas fazem tênis fantástico, mas ele ainda não é para o meu mundo, se vocês quiserem me dar para eu testar aqui e devolver para vocês, tudo bem, mas eu ir lá comprar um tênis de 700, 800 reais, nem pensar, nunca, nem promoção, nem 400, tem até doido para mim, tênis tem que ser para mim, 300 reais para baixo, para cima, por isso que eu gosto desses tênis da Olimpicos e da Fila, eu vou começar agora a usar os tênis da Fila, que a Fila lançou uma linha de, uma linha running fantástica, eu tenho visto comentários fantásticos, vou começar a usar e vou trazer um review aqui para você, também a nova linha da Spire, da 361, ó, esse aqui é o meu com outro Coringa, que é o Cromoso, eu corri a maratona de Força do Guaçu, minha primeira maratona com Supernova Glide, no quilômetro 32, boia no pé, eu corri a minha segunda maratona com esse tênis aqui, ó, nem água, meu pé chegou seco, ó, ó o tênis, ó, ó para você ver o tênis, ó, continua mesmo, vai fazer um ano, já corri mais de 200 quilômetros com ele, guardo ele com carinho, só usa esse tênis agora para as provas, amassei ali nas corridas, tem um dois, tem outro azul, que foi o que eu corri com a maratona, a maratona esse ano eu corri com esse aqui, maravilhoso, então estou esperando aí a 361, que a 361 quando ela lança uma nova linha, sempre está lá dos 400 ou 500 reais, eu estou para comprar o Spire, eu tenho 5 tênis da 361, eu tenho 5 tênis da 361 que eu não troco, porque é um tênis barato, é um tênis durável, é um tênis que é resistente, é um tênis para tempo assim como está agora, calor, quente, então fica aqui minha dica, para mim, o tênis do ano é o Olímpico Challenge, corre que já está acabando, viu, a Olímpico está lançando uma nova tecnologia aí, viu, fica aí a dica do nosso canal, dica do nosso canal, paixão por corrida, um abraço!